Olá pessoal, meu nome é Sabrina Sgarbi e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho sobre a minha vida, né? A minha vida até agora. Na verdade eu não vou contar, eu vou desenhar ou tentar desenhar as coisas da minha vida. Eu já vou avisando, vão ser desenhos todos em formas de palitinho, tá? Porque eu não sei desenhar. E esse vídeo é especialmente em comemoração aos 100 vídeos desse canal. Eeeh, tanto tempo já, né? 100 vídeos nem parecem, meu Deus. Bom, então, bem-vindos ao Draw My Life. Bom, meu nome é Sabrina Sgarbi e eu nasci no dia 31 de dezembro de 1990. Bom, quando eu nasci, o mundo inteiro festejou, o mundo inteiro largou fogos de artifício, todo mundo ficou feliz e comemorou. Claro, né? Eu nasci. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas não, isso não parece Rio Grande do Sul. Tá, vamos tentar de novo. Eu nasci no Rio Grande do Sul, tá, vai. Vai ficar assim. A terra do chimarrão, a terra do churrasco ou não? Churrasco ou não, sou vegetariana, corta o churrasco. A terra do CTG, das tradições gaúchas e das melhores gírias do Brasil, com certeza. Bom, né? Pelo sotaque, vocês já devem saber, né? Que eu sou gaúcha. Eu nasci em Passo Fundo, que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Maral, né? Mais ou menos uns 30, 35 quilômetros. E eu nasci em Passo Fundo, né? Então, aí sou eu, pequenininha, bem bonitinha, né? E eu só nasci em Passo Fundo, tá? Mas eu sempre morei em Maral. Bom, em Maral, eu sempre morei com toda a minha família, né? Que inclui avó, avô, padrinho, minha mãe e eu, né? Então, a casa era dos meus avós. E ali sou eu, né? Pequenininha. Eu era uma criança muito feliz e muito arteira. Eu sempre fiz muita, muita, muita arte, gente, vocês não têm noção. Então, artes do tipo, comer uma barata, é, uma barata viva. Ir pro banho e acabar comendo sabonete, delícia também, né? Teve um fato engraçado, que uma vez a minha família tava pintando a cozinha e esqueceu uma lata de tinta lá. E é óbvio que a Sabrina foi lá, pegou a tinta e tentou pintar todos os móveis, sabe? Mas eu não pintei, eu só fiz uma faixa branca, então ficou horrível. E também teve o fato da aliança de casamento que eu comi da minha avó, né? Foi tenso. Bem, no dia 22 de janeiro de 1995, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão nasceu. Então, ele também nasceu em Passo Fundo, tá? E nessa época eu tinha mais ou menos uns quatro anos, é, quatro anos eu tinha. E, bem, então a minha mãe, eu e o meu irmãozinho saímos da Amaralpena depois que ele nasceu e fomos morar em Passo Fundo Por que a gente foi morar em Passo Fundo? Bom, a minha mãe recebeu uma proposta de emprego, né? E ela pensou assim, ah, mas com criança, mas vamos lá, né? Mesmo sendo muito arteira, mas muito arteira mesmo, gente E lá em Passo Fundo também, inclusive eu me lembro desse fato que eu masquei vários chiclés E estourou na minha cara inteira e a minha mãe, tipo, teve que pegar e cortar todo o meu cabelo porque eu fiz dessas Então ela já viu que não ia dar certo, né? E a gente saiu de Passo Fundo e voltou pra Amaralpena Então a minha mãe desistiu do trabalho, né? Mas enfim Bom, então eu passei toda a minha infância na casa dos meus avós Que era uma casa muito boa, eu amo lá, aquelas casas bem aconchegantes, sabe? E na vizinhança sempre teve muitas crianças, então eu sempre tive muitos amiguinhos de jogar bola na rua e coisas e tal, né? Eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos quando eu me vesti de ninja e incorporei o meu personagem, né? Que seria um marco, assim, na minha vida Então com 4 ou 5 anos eu roubei o meu galo de estimação Bom, eu vou contar rapidinho a história, tá? O meu avô, ele sempre trabalhou com caminhão Então aí eu tentei desenhar um caminhão, tá? Mas não ficou legal Então, o meu avô foi entregar numa granja E quando eu cheguei na granja, assim, eu avistei lá no fundo uma galinha com os seus pintinhos, né? E meu Deus do céu, eu sempre fui muito apaixonada por animais e seja eles qual forem Então eu falei, oh my God, eu preciso desses pintinhos Eu fui lá correndo, eu peguei um pintinho, assim, e saí correndo Só que é claro que a Choca também incorporou o Chuck Norris e ficou possuída Correu atrás de mim, quase me pegou, eu saí gritando Foi uma cena incrível, gente Aí eu fui pro caminhão, escondi o pintinho e levei embora O meu avô não viu Bom, o meu pintinho, ele cresceu, né? Ele ficou muito bonito, muito lindo e muito brabo Do tipo, esporias gigantes e vão matar todo mundo As únicas pessoas que ele aceitava, assim, era eu e o meu avô Ele me amava e amava meu avô Teve um fato engraçado que um dia um amigo do meu padrinho tava lá E o galo odiava ele E o galo correu atrás dele por uma quadra, gente Então a cena era muito divertida Tipo, era o amigo da minha família correndo na frente O galo correndo no meio pra pegar ele E eu correndo atrás gritando E isso foi por duas quadras inteiras Até ele conseguir chegar na casa dele Senão o galo, com certeza, ia pegar ele E ia machucar ele, eu acho Bom, então A minha infância, assim, foi muito maravilhosa Mas entrando na aborrecência, gente Puta que pariu, hein? Em 2012, no dia 31 No dia 31 de janeiro, meu irmãozinho Gabi nasceu Eu tinha mais ou menos uns... mais ou menos não Eu tinha 11 anos Eu tinha mais ou menos uns 13 anos Quando eu tive um colapso mental, digamos assim E eu resolvi virar hip-hop, né? O meu ídolo era o Eminem Eu respirava o Eminem Tanto que eu tinha uma camiseta que eu ganhei oficial E, tipo, eu não tirava a camiseta E eu tava toda errada, gente Sério, eu não tinha... eu tava toda errada Bom, também nessa mesma fase Foi quando eu criei o meu primeiro blog E como eu tava, assim, entre hip-hop e pat E não sei o que eu sou Então, nesse blog, que inclusive ainda tá ativo Só tinha coisas do gênero, né? Meio tenso Bom Eu mudei, assim... Eu mudei muito o meu estilo, né? Então eu saí... acabei saindo do... De toda hip-hop, assim Hip-hop revoltada, assim E fui direto pra Patricinha Metida Então foi, sim, uma época que eu não sabia o que eu era Porque eu gostava de rap, mas eu não tava feliz E eu não curtia muita coisa Que esse estilo tinha que ter, assim, entre aspas Então foi que eu saí Tipo, eu troquei o skate pelo gloss Eu troquei o hip-hop por top-rock Por coisas do gênero Troquei os MCs por Barbie, digamos assim Por a cor rosa e etc, né? Então eu acabei mudando o meu estilo Mudei as minhas amigas Minha forma de pensar Minha forma de agir Minha forma de me comunicar com as pessoas E também o meu círculo de amizades Foi totalmente trocado, assim Inclusive essas amigas Que acabaram sendo também amigas bem patricinhas Eram amigas que eu já tinha antigamente e tals E só que a gente era bem aquele grupo pat Que costumava praticar bullying com as pessoas E, tipo, era odiada por todas Principalmente odiadas no colégio, né? Então eu sempre estudei no colégio Anchieta Que é um colégio estadual aqui da cidade E eu amava aquele colégio Mas as professoras me odiavam, tá? E nem vamos entrar em detalhes, né? Porque não precisa, né? A gente não precisa Bom Com 14 anos, então Eu conheci o meu namorado Tá? O meu atual namorado E, tipo, eu nem dei bola pra ele Porque eu tava naquela fase patricinha Então eu esnobava todo mundo E com ele não foi diferente Então eu simplesmente esnobei ele Não quis nem saber E disse tchau, baby Bom, gente Então eu odiava o Igor de verdade Por umas coisas, tipo Que não vale a pena falar aqui Outra hora eu vou falar num vídeo especial, tá? Mas ele correu muito atrás de mim Muito atrás de mim mesmo E daí quando eu vi, assim Que ele realmente tava gostando de mim Mesmo sem ter ficado comigo Eu me... Me dei a ele, assim, né? Então a gente começou a namorar Então eu tinha mais ou menos uns 16 anos E... Nem dois anos de namoro, assim Foi a época da revolução, né? Que eu digo Então a gente botou a empresa Eu entrei pra proteção animal Eu entrei pro vegetarianismo Eu fiz várias tatuagens Porque eu já tava independente E eu comecei a engordar, tá? Bom Com mais ou menos, assim, uns 16, 17 anos Eu estourei o motor do meu carro Que eu tinha ganhado, tá? Tinha ganhado em 15 Então eu estourei o motor do meu Mazda MX3 Que era o motor importado E daí eu continuei Com a empresa, com o vegetarianismo Pra proteção animal E continuei engordando Com 18 anos, assim, bem dizer Não fiz muita coisa Eu fiz a minha carteira de motorista Que desde os 14 anos eu dirigi Então, meu Deus Quando eu peguei minha carteira na mão Foi tudo de bom, né? E continuei com as coisas normais E engordando Com 19 anos Eu comecei a questionar muito Sobre o meu futuro, né? E o que eu ia fazer dele E etc Então eu comecei a pensar Sobre a proteção animal Que era uma coisa que eu sempre amei muito E se eu faria veterinária Só que ali eu pensei Bom, eu vou fazer veterinária Eu vou botar um consultório As pessoas vão saber Da minha proteção animal Como já sabem Vão vir falar comigo Dizendo que não tem dinheiro Ou pedindo pra recolher um animal de rua Me levando lá E pro final das contas Eu não vou negar ajuda E vou acabar indo a falência Então foi aí que eu decidi Só ser uma protetora dos animais E não uma veterinária Bom, com 19 anos também Eu comprei o meu bug Na verdade eu comprei com 18 Mas com 19 eu pintei ele de rosa Que foi mais um sonho realizado E também com 19 anos Mais ou menos eu entrei pro YouTube Bom, com 20 anos Eu continuei as coisas que eu fazia sempre, né? Com a empresa Com a proteção animal Tudo E engordar 21 anos Eu fui no show do Paul McCartney Que eu acabei ganhando esse ingresso De uma amiga Uma leitora Que me acompanhou E quis me presentear com isso É uma coisa que eu vou ser eternamente grata Bom, então também foi o ano Que eu entrei pra obesidade mórbida E no dia 11 Do 11 de 2012 Eu fiz a minha cirurgia Hoje em dia eu tenho 6, 7 meses E eu já consegui emagrecer 60 quilos Com 21 anos também Eu criei o canal TV Sabrina Sgarbi Então ali eu comecei a ter várias ideias A gravar vários vídeos pra vocês Meu Deus, gente Tudo de bom No YouTube Ah, e também eu removi Ou apaguei Eu tentei refazer uma tatuagem Que ficou uma merda Com 22 anos Que é agora Eu já emagreci 60 quilos Eu criei a minha própria ONG Tá? De defesa animal Então Que é a AMA Então eu falar em animais Esses aí são alguns dos meus animais A Solanca O Benjo O Cachaça A Nala O César E muitos outros, gente Então todos esses animais Já passaram por mim Seriam incontáveis animais Mas aqui eu só quis representar mesmo Tantos animais que já passaram Pelas minhas mãos E... Eu sei que Na vida Eu ainda vou passar por muitas coisas, gente Mas eu sempre tenho fé Em mim mesma E nas minhas escolhas Como amigos verdadeiros Coisas que eu errei Aprendi Coisas que eu evoluí Eu mudei muito pra melhor também Em todos esses anos Eu conheci muitas coisas novas E eu vivi bastante Então a minha frase Que eu deixo Que eu aprendi durante a vida É Seja a mudança Que você deseja ver no mundo Esta com certeza É a frase mais importante Da minha vida, gente Então é isso aí Esse foi o Draw My Life Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto